Boa tarde. Dor e tristeza marcam um velório de rapaz morto depois de levar dois tiros em uma briga de trânsito. Polícia militar realiza nova operação no bairro São Torquato, em Vila Velha. Alerta! 11 mortes confirmadas no estado por leptospirose preocupam moradores de áreas alagadas pelas chuvas. E ainda, hoje é dia de música na esquina da Record News. Você não pode perder a nossa atração. Sexta-feira, 17 de janeiro de 2014. O Hora News Espírito Santo começa agora. O assassinato de Jefferson Teixeira da Silva traz à tona uma questão que está virando rotina, a intolerância. Jefferson foi baleado na última quarta-feira depois de se envolver numa discussão de trânsito em Cariacica. Apesar de socorrido com vida, não resistiu e faleceu ontem. Ele iria se casar hoje. Amigos e familiares estiveram no velório de Jefferson Teixeira, de 21 anos. O cortejo aconteceu na manhã de hoje, na casa da mãe do jovem em Cariacica. A família não se conforma com a perda do parente. Na última quarta-feira, Jefferson foi morto com um tiro na cabeça após tentar conversar com o motoqueiro que amassou o seu carro. Assassinatos banais como o de Jefferson são mais comuns do que se imagina. Aqui no Espírito Santo, 43% de todos os homicídios começam, por exemplo, com uma simples batida de trânsito. O dado chama a atenção. São brigas entre familiares, discussões em bar, que acabam em mortes. Em maio do ano passado, um caso ainda mais bárbaro. Um caminhoneiro foi linchado até a morte após atropelar uma criança de dois anos em um acidente em Morada da Barra, Vila Velha. O problema tem crescido e chamado a atenção do governo, que há quase dois anos lançou um programa de prevenção com a ideia Conte Até 10. Segundo o coordenador da campanha, a situação é preocupante. O Estado tem que buscar melhorar cada dia mais as ações que possam ser efetivadas para que isso possa não acontecer. Eu acho que a mensagem para o cidadão de bem que está em casa deve ser clara. No assalto você não deve reagir, mas na discussão também não aceitar a provocação. Se você é um cidadão de bem, não provoque e não aceite a provocação, porque você não sabe quem é a outra pessoa que está ali. E o nosso Estado do Espírito Santo tem buscado fazer as suas ações para que, como eu disse, essas situações possam diminuir. A polícia militar está realizando uma operação essa semana no bairro São Torquato, em Vila Velha, depois que gangues rivais de traficantes entraram em conflito no Morro da Boa Vista. Ontem, dois adolescentes foram apreendidos em Covid Baixo. Esses dois adolescentes de 15 e 16 anos foram apreendidos dentro de uma casa em Covid Baixo, Vila Velha. Eles escondiam em um guarda-roupa, uma pistola 9mm, um revólver calibre .38, munições, radiocomunicador, celulares, mais de R$ 1.300 em dinheiro e até roupas utilizadas pelo exército. O que chamou a atenção dos policiais foi o consumo de maconha pelos menores na varanda. As viaturas do GAO do 4º Batalhão prosseguiram até o bairro e conseguiram surpreender dois menores na varanda da residência de um deles. Eles estavam usando a substância maconha. E aí os policiais do GAO entraram dentro do quarto do menor e foi apreendido o material que foi ali filmado por vocês. A operação aconteceu no final da tarde por causa da briga constante entre gangues rivais nos morros da Grande São Torquato. Nesta semana, morte e tiroteios foram registrados na região. Um dos menores já é bastante conhecido da polícia e teria sido um dos responsáveis pela morte de um homem algemado em Covid Baixo no mês de setembro do ano passado. A polícia lamenta que esses menores tenham participação na criminalidade. As informações que nós temos é que eles participam dos ataques, seja protegendo os criminosos, seja guardando armas, como é o caso, ou até mesmo participando desses ataques. Inclusive ele teria participação no homicídio de um senhor de nome Sérgio, que foi morto com a algema da polícia civil. Ele teria participado, mas não tem testemunhas. A situação do menor é diferente, ele não fica apreendido, não fica como os maiores, pegando uma pena maior. Eles são medidas sócio-educativas e na mesma audiência ele já foi liberado. O outro menor que foi preso com ele, por ter outras passagens, ele ficou apreendido. Esse voltou para a rua e continuou no crime. Mudando de assunto, vamos falar de cultura. Sexta-feira você já sabe que nós temos atração musical no quadro Esquina da Record News. Mas para você ir entrando no clima, olha que iniciativa legal que começou hoje. Turistas que chegam em Vitória estão sendo recepcionados com música na rodoviária. Olha que legal. Quem chegou de ônibus em Vitória hoje cedo não foi recebido só pela voz do alto-falante. Na rodoviária, o fim de semana começou com muita música e das boas. Quem veio de longe e viajou a noite inteira já entrou no clima do verão. É maravilhoso, muito bom. Você está vindo de onde? Eu estou vindo de Aracaju, Sergipe. E os músicos, anfitriões de Vitória, prepararam um repertório especial para essas boas-vindas. A dupla, violão, cavaquinho, cavaquinho, realmente é o emblema da música brasileira. Então, com Bertinho, resolvemos fazer mais música brasileira. Samba, bossa nova, né? Que é a cara do Brasil, claro. E eu, como argentino, amo a música brasileira, né? Amo. Amanhã de manhã é o aeroporto de Vitória que vai receber os turistas com música. Boa música, alegria, humanização, porque a música também humaniza. E fazer com que os turistas que chegam à nossa cidade já se sintam inseridos nesse verão maravilhoso que a cidade de Vitória proporciona. Muito bacana. No próximo bloco, vamos mostrar que as chuvas de dezembro ainda trazem graves consequências para o Estado. É um instante só. Nós já voltamos. Tchau, tchau.